Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react, aquele vídeo de todo domingo com Lacombe trazendo a sua análise semanal da nossa política, né? A soberba, o tema é a soberba. A soberba, como todo mundo ou algumas pessoas sabem, precedem a derrota, a ruína, a destruição. Sempre o soberbo vai se lascar. Essa é a regra da vida, né? Não adianta fugir dela. O soberbo sempre vai cair em um buraco. E não é um desejo meu, né? É apenas o que acontece sempre. Vamos assistir esse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E bora, quero deixar os créditos ao canal do Lacombe e também da Bárbara de Atualici. Não que sejamos livres de pecados, mas os confessamos, nos arrependemos e buscamos o perdão, a possibilidade de nos redimir. Ainda assim, podemos ser vítimas dos grandes pecadores deste país, daqueles que não se livram da soberba que está na raiz de todos os pecados. É a esse sacrilégio que estão entregues políticos, ministros do STF e grande parte da imprensa. Eles vivem nesse sentimento negativo, caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as demais pessoas, o que os leva a manifestações ostensivas de arrogância, por vezes sem fundamento algum em fatos ou variáveis reais. A soberba fez vítimas nas eleições municipais na capital paulista. Faltou a Pablo Marçal a humildade que conduz a virtudes. Talvez ainda possa se endireitar e voltar. Para Joyce Hasselman, o fim da linha parece ter chegado. A soberba a atirou à solidão e à autodestruição. E não há remissão dos pecados para quem afirma que, antes da política, ganhou muito dinheiro como a jornalista mais importante deste país. E que a população não está preparada para votar no que é bom, bonito e agradável aos olhos do Senhor. Joyce queria uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo. Nem 2 mil eleitores acreditaram em alguém que não é próximo do verdadeiro Deus. Por mais pancadas indisfarçáveis que levem das urnas, das ruas, Lula e o PT não abandonam a soberba. Nessa arrogância, nesse orgulho desmedido, nesse desejo desordenado de autoexaltação, Lula pode se comparar a Deus. E Glaze Hoffman pode dizer que ele está reconstruindo o Brasil, que Bolsonaro destruiu. E Janja pode jurar que é amada pelo povo brasileiro. E ainda tem Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, que podem fazer o joguinho que atenderá melhor a seus interesses. A soberba é mesmo a mãe de todos os pecados. Na lista infecta de grandes pecadores deste país, os ministros do STF ocupam os primeiros lugares. Pretenciosos, esnobes, altivos, autoconfiantes, superiores. Querem ser os editores da sociedade, os editores do Brasil. Querem empurrar a história na direção correta. Falam em tolerância, sendo intolerantes. Reclamam de um tal cabresto digital que eles próprios tentam impor. Querem aplicar suas aulinhas de democracia, rasgando leis, abandonando a Constituição. Só eles sabem de tudo. Pertence a eles e apenas a eles toda a verdade, todos os poderes. Vão enfileirando pecados, brincando diabolicamente de executivo e legislativo. Não abrem mão de promover a total recivilização do Brasil. A imprensa os apoia e descaradamente enxerga em qualquer tentativa de reconduzir o Supremo ao seu verdadeiro papel um desejo de vingança, uma ideia de golpismo. A imprensa, agarrada soberba, com suas verdades próprias, não é mais imprensa. Aponta vingadores e golpistas inexistentes. Interdita o debate, fingindo que o defende. Proíbe questionamentos, como se nada fora da sua régua distorcida merecesse apuração. Repete o pecado do demônio contra Deus, num desejo desordenado de excelência própria, que leva à arrogância, à desobediência ao Criador, à falta de humildade e de caridade que amplifica os outros pecados. Por isso, a nossa guerra não tem fim. E assim deve ser. O que se exige de todos nós, principalmente, é uma luta contínua e incansável contra a soberba. PEC 8, que limita as decisões monocráticas de ministros da Suprema Corte. Essa PEC vai proibir ministros do Supremo, de forma individual, tipo na canetada, de anular leis ou suspender atos do presidente da República, da Câmara ou do Senado. Ou seja, se a corte quiser tornar inválida uma votação do Congresso ou um ato do presidente, não vai dar mais para usar um ponta de lança. Os 11 vão ter que trazer a cara no sol e lidar com a repercussão. Sozinho, tipo lobo solitário, não pode mais. Se for aprovada, é claro. E é essa PEC que já foi aprovada no Senado. Portanto, tá sim pra virar lei, fiote. PEC 28. E aqui o negócio começa a esquentar. Essa PEC daria autorização ao Congresso de suspender decisões do STF, caso o Congresso entenda que a corte avançou nas suas competências ou que criaram uma interpretação criativa para o ordenamento jurídico. E pra isso acontecer, seriam necessários dois terços da Câmara e Senado. Ou seja, 342 deputados e 54 senadores pra invalidar as decisões da corte. PL 4754. E esse é muito bom. Esse projeto de lei cria nova hipótese pra crime de responsabilidade para ministros da Suprema Corte, que seria a usurpação de competências do Legislativo ou do Executivo. Deixa eu dar exemplos e bem recentes pra você poder assimilar. A questão da liberação do cigarrinho de orégano. De forma efetiva, a Suprema Corte legislou, dizendo a partir daquele momento o que seria tráfico, o que seria usuário, se poderia ou não ser preso. Coisa que cabe, segundo a Constituição, ao Congresso Brasileiro. Então, se a SPL for aprovada e um juiz da Suprema Corte tentar votar, por exemplo, a questão de mamães tirarem bebês de suas barrigas, estaria cometendo um crime de responsabilidade. Mas não só pra intromissão nas funções do Congresso, como também no Executivo. Recentemente, vimos Flávio Dino determinar o uso de créditos extraordinários pro combate às queimadas, que no governo Dilmo já superam o recorde que era do próprio Dilmo. Mas agora ninguém liga, né? Parece que é só o Flávio Dino mesmo. Só que a aplicação de recursos financeiros para determinadas situações é função do Executivo, não do STF. Então, se aprovado, esse projeto de lei também tipificaria como crime de responsabilidade essa atuação da Suprema Corte. E pra finalizar isso aí, temos o PL 658. E esse, pra mim, minha opinião, é mega ultra blaster democrático, porque ele determina que, caso o presidente da Casa, Pacheco ou Lira, rejeita um pedido de impeachment, um recurso pode ser oferecido ao plenário das Casas para ver se a maioria deseja rejeitar ou aprovar a abertura dessa discussão. Ou seja, acabaria com esse negócio de não vai ter impeachment porque fulano não quer. Democracia é a vontade da maioria. A população exerce seu poder, que é absoluto, através de seus representantes eleitos. Portanto, seria um mega show democrático. Eu acho. Mas, gente, a aprovação desses projetos criou uma nuvem em cima da Suprema Corte. Todos eles estão hashtag chateados porque, como assim vocês querem interferir nos nossos poderes ultra absolutos que estão salvando a democracia e recivilizando o Brasil? Sim, o Barroso, ó, iluminado, diz que é isso que eles querem fazer, recivilizar o Brasil. Caso direitinho com o Toffoli quando disse que eles são os editores desse país, né? Supremos, suuuuremos. Aí a reação que a Rede Lula está chamando de democrática foi essa aqui. Presta bastante atenção. Este tribunal, como Vossa Silência também acaba de enfatizar, valorizou a democracia, valorizou a normalidade institucional e soube sempre valorizar a política, entendendo que sem política não se faz democracia. Se a política voltou a respirar ares de normalidade, isto também se deve à atuação firme deste tribunal. E o tribunal não fez nada mais, nada menos do que o seu dever de defender a democracia, o Estado de Direito e os direitos fundamentais. Ah, eu achei a fala dele tão bonitinha. Vocês não acharam? Se a política voltou a respirar ares de normalidade, foi por causa dessa Suprema Corte. Vamos dar uma olhada como que a política respirava no governo Bolsonaro por conta da Suprema Corte? Barroso suspende medida provisória de Bolsonaro sobre demarcação de terras indígenas. Gilmar Mendes suspende medida provisória que dispensa publicação de editais na grande imprensa, aquela que não ia mais obrigar a Petrobras a gastar milhões em propaganda na Globo. Pois é, Gilmar Mendes sozinho cortou e esquece. Carmen Lúcia cobra explicações de Bolsonaro sobre o programa Verde Amarelo, aquele programa do Bolsonaro para criar mais empregos para os jovens. Nessa questão, mas não só nessa, a ministra deu cinco dias para o governo se manifestar. E o Solidariedade, Partido Solidariedade, fez a denúncia de inconstitucionalidade. Grava isso aí. Partido Solidariedade denuncia ao STF. E uma vez que um partido leva a coisa para o STF, é o STF que decide. STF suspende medida provisória de Bolsonaro sobre o fim do seguro DPVAT, porque como você ousa Bolsonaro? Ministro do Supremo Alexandre de Moraes suspende trechos da Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias na viabilização do combate ao coronga. Ele decide tudo. STF dá poder aos estados para atuar contra coronga e impõe revés a Bolsonaro. Ou seja, é cada um por si. Decisão monocrática, aquela que a PEC quer impedir. Barroso do STF suspende expulsão de diplomatas venezuelanos determinado por Bolsonaro. Véi, o Bolsonaro expulsou os diplomatas e o ministro da Suprema Corte sozinho disse que não. Não vai não. Fachin dá cinco dias para a Câmara explicar apoio de Bolsonaro a apoiadores bloqueados. Entenda, o ministro do Supremo estipula prazo para que a Câmara explique por que Bolsonaro apoia seus apoiadores que foram censurados pela Suprema Corte. STF declara inconstitucional a impressão do voto pela urna eletrônica. Mini-reforma eleitoral de 2015 previa a impressão do comprovante. E foi quase uma unanimidade, viu galera? Mas sobre esse tema sem comentários, porque literalmente na democracia brasileira dá cadeia. Barroso do STF manda Senado instalar a CPI do coronga em revés a Bolsonaro. E gente, eu poderia ficar aqui até amanhã mostrando como a Suprema Corte foi atuante no governo Bolsonaro. E eu consigo trazer uma matéria de cada uma pra provar isso aí. Aliás, se vocês quiserem um especial sobre isso, deixa aqui nos comentários, porque é muita coisa. É muita atuação. Eu trouxe apenas alguns exemplos que me dão o direito de perguntar por que a Suprema Corte não intimou o ministro da defesa do Dilma a explicar em cinco dias o porquê o governo é antissemita e não quer fazer negócio com judeu. Também me dá o direito de saber quantos dias a Suprema Corte vai dar ao Lula pra explicar por que, após a alta de morte de Anomamis, ele suspendeu o boletim sobre os óbitos dos indígenas. Eu tô aqui tentando entender por que a Suprema Corte não barrou a retirada definitiva do embaixador de Israel após o constrangimento mundial em que o Lula comparou a guerra com o holocausto. Eu ainda continuo querendo saber quantos dias a Suprema Corte deu ao Lula pra explicar a perda de 260 milhões em vacinas de coronga vencidas no estoque em 2024. E num país que nos contou essa semana que 12 milhões de crianças e jovens não têm acesso a esgoto, a saneamento básico, galera. Eu quero entender quantos dias o Supremo vai dar ao Lula pra explicar a fala onde ele anuncia que vai comprar aviões, no plural, pra presidência e pros ministros dele. Imagina, vão bancar avião pra carregar ministros, o Dilma. Quantos dias a Suprema Corte dará ao Lula pra explicar a fake news de que nos últimos 18 meses não existia nenhum número negativo no governo dele? Sendo que nossas estatais, que no governo Bolsonaro davam lucro, agora estão com um rombo de 7,2 bilhões apenas em 2024, o maior dos últimos 22 anos. Fake news nera crime? Nera? Quantos dias será dado para que o governo Lula explique as denúncias dos funcionários a respeito do IBGE paralelo criado por Pokémon? O cara que traz os melhores números do IBGE, que ninguém sente, mas a gente super acredita. Confia. Porque assim, gente, eu não vi nenhum desses questionamentos sendo feitos até agora. É como se tudo estivesse muito bem. Mas beleza, voltando aqui aos corações peludos dos ministros da Suprema Corte a respeito dos projetos que passaram lá na CCJ. Barroso também fez o seu comunicado. O propósito de uma Constituição é assegurar o governo da maioria, o Estado de Direito e os direitos fundamentais. E se o seu guardião, o da Constituição, é o Supremo, chega-se à reconfortante constatação de que o Tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país nesses 36 anos de vigência da Carta de 1988. Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira, num mundo plural. Não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia, do pluralismo e da independência e harmonia entre os poderes. Peraí, peraí, deixa eu repetir aqui a frase do Barroso que chamou minha atenção. Não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunção dos interesses políticos circunstanciais e de ciclos eleitorais. Vocês lembram que o Barroso, tempos atrás, deu uma declaração ao lado do PGR dizendo que o acordo de não persecução penal era muito bom e que as pessoas não queriam se declarar culpadas e acabar logo com isso tudo por uma questão ideológica? Não porque elas eram inocentes. Respira. Moraes vota para condenar a ambulante que foi vender mercadorias em QG de Brasília. E detalhe, o cara sequer é bolsonarista. E eu nem vou citar de novo o caso da família Mantovani porque eu já fiz meio vídeo sobre esse tema dias atrás. Mantovani, dessa vez eu falei certo. Mas após a sessão, a primeira manifestação do Supremo sobre o que rolou na CCJ foi... Ministros do STF mandam alerta ao Congresso sobre PEC contra decisões. E esse alerta seria sobre o risco embutido na PEC que limita um ministro sozinho de derrubar decisões do Congresso e da Presidência da República. Vamos abrir aspas para a matéria? Nesse cenário, ministros do Supremo admitem que a PEC analisada pelo Congresso tem grande potencial para gerar uma nova crise entre os poderes legislativo e judiciário. fecha a aspa e pega a luguinha de boxe. Mas por que essa treta ia estar armada? Porque o Senado já aprovou. Se o Congresso também aprovar, vira lei. E o Supremo já avisou que vai declarar a matéria inconstitucional porque o Flávio Dino já mandou a letra. Dino indica que palavra final sobre validade de medidas que regulam o poder do STF será do próprio STF? Ou seja, se vocês tentarem diminuir nossos poderes como somos os mais poderosos, vamos dizer que não aceitamos. E se você achar ruim, você deve enfiar o seu punho na boca. Em minha livre adaptação. De que o Congresso pode legislar do jeito que entender que deve fazer, mas não há dúvida que na interpretação da Constituição o Supremo vai dizer se eventualmente essas novas regras forem aprovadas, se elas são constitucionais ou não. O alerta foi a primeira manifestação. O segundo, o recado do Dino. Sempre via imprensa. Mas o terceiro, cara, foi pesado, foi explícito, foi quase pornográfico. Ministros monitoram deputados que votaram a favor de pacote anti-STF. Os parlamentares que têm sido foco especial das atenções são aqueles com processos em andamento na própria corte. Então fica assim, se você votar alguma coisa que eu não quero, eu vou dar uma olhada especial em você, porque você tem processo aqui com a gente. Pode ser que a gente bote pra andar. Se você ficar quietinho, não. Se você ficar quietinho, a gente deixa quietinho. Mas se você votar contra a gente... E tá tudo bem? Porque a própria mídia noticiou isso e ninguém fez aquele adendo tipo... Oi? Mas tá, como eu sou muito curiosa, eu peguei uma matéria da AFP, que é uma checagem de fatos. E ela diz que o Lira tem 35 processos no STF, enquanto o Pacheco tem 28. Mas que na maioria eles não são réus. Só em alguns. Mas na maioria não. Então, bota isso aí. Feito esse comentário aleatório, Lira garante a Gilmar Mendes que medidas contra a corte não avançarão na Câmara. Lembrando que foi o próprio Lira que destravou a PEC das decisões monocráticas, depois que o STF suspendeu as emendas PIX. Mas aí, atenção especial em deputados com processos na corte. Menina, e deve ter fechado aqui, ó, que não passava nem Wi-Fi, porque... Isso aqui é Brasil. E lembra que eu falei pra vocês gravarem o nome do Partido Solidariedade, que foi lá judicializar as questões pra dar ao STF a palavra final sobre algo que, em via de regra, sem essa judicialização? Bom, pessoal, é isso aí, né, meu povo? Muita PEC, muita coisa pra ser aprovada. Vai rolar um toma lá da cá, né? E eles vão tentar passar mais coisas. Então, o Senado, o Legislativo, eles sabem o que fazer na hora certa, que tem que fazer, não na hora certa, né? Viajei agora. Mas eles sabem o que fazer. Quando precisa fazer algo, eles têm na mão ali as paradas todas pra frear. Eles têm o freio, gente. É só querer fazer, né? Tenta passar um monte dessas PECs aí. Algumas vão passar, outras não. E vai começar aquele toma lá da cá. Porque o Centrão, o Centrão não tá se lixando, né? Eles querem se ser favorecidos de alguma maneira. Então, acredito que daqui pra frente o Centrão que vai ser jogado aos Leões, muito, muito aos Leões, no caso, ao povo brasileiro. Porque eles estão pensando lá na frente. Eles já viram o que aconteceu com o PT. e não vão querer que aconteça o mesmo com eles, né? Pelo menos é o que eu acredito. Então, eles vão ver, rapaz, se a gente não jogar o jogo do lado certo, a gente tá com 800 prefeituras, mais não sei quanto, senado, mais não sei quanto, senão aonde. Daqui 4, 2 anos, 4 anos, 10 anos, a gente pode virar uma poeira. uma poeira, porque o PL quase dobrou. Praticamente dobrou. E olha que o Bolsonaro nem expandiu. Eles nem tentaram expandir pelo Brasil inteiro. A próxima, eles podem mais que dobrar. E aí o Centrão corre esse risco. Então, sendo aprovada essas PECs, tirando o poder de o presidente da casa pautar ou não, porque pra que existe o restante do Senado e dos deputados? Sendo que um cara é o cara que tem que tomar a decisão de pautar ou não. Não tem essa. Olha, a gente quer que paute, não tinha que ter essa. Vamos pautar o pedido de impeachment? Vamos. Aí, a decisão, o presidente, ele tem que existir só pra ir lá e pautar. Não, eu não vou. Não existe isso, gente. Se vai lá, olha, a maioria vai decidir. Aí, vai decidir se tem crime dentro da lei ou não. Achamos o crime aqui dentro da lei. Cometeu crime de tal, tal coisa. Então, você não pode não pautar o pedido de impeachment. É crime. Teria que ser crime de responsabilidade e cadeia nele, né? Os senadores deviam lá ou deputados para o Lira, né? Falar, olha, isso aqui é crime, tá dentro da lei tal, 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 tal. Pode prender ele porque ele não merece estar nesse cargo. Do mesmo jeito, o Pacheco ou o Lira. se eles pautarem, colocarem esse tipo de coisa em votação e for aprovado, tem muita coisa que eles podem pôr em votação para que seja aprovado e mudar essa bagaceira tudo, porque não adianta nada também eles colocarem e os donos do Brasil, os editores do Brasil ir lá e falar que é a constitucional. Falar igual o Pavinato constitucional, 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 não adianta, né? eles têm que perder esse poderzinho deles de falar que é constitucional, constitucional, constitucional. Não existe isso daí. Ele acha que é constitucional, constitucional, e vai lá e não. Tem que ser dentro da lei. A gente não quer nada que está fora da constituição. A gente quer o que está ali dentro. Seja cumprido o que está dentro da constituição, não o que eles acharem, que eles disserem que é e que não é constitucional, constitucional, né? Aí, aí, aí é demais. Vamos torcer para que esse ano que vem as coisas andem bastante. A gente já está em outubro, novembro, dezembro, acho que para de funcionar tudo. Acho não, né? Dezembro, janeiro e fevereiro para tudo, cara. Para tudo. São três meses, fevereiro e março se brincar, né? É só o Brasil, cara. É só o Brasil. O país para, cara. Para, para tudo. Tudo. É incrível, velho. Incrível como o dinheiro some da praça durante esse período aí. Loucura total, né? Eu não consigo entender, sinceramente, por causa do tal do carnaval, cara. É um negócio como um curto extremo, um curto mesmo. eu não sei se, eu não gosto do negócio também, né? Aí eu deixo de gostar mais ainda pela paradeira que ela causa no nosso país. Lula reconhece declínio do PT nas eleições municipais. nós fomos mal. Fomos mal. Ai! Reconhece? Isso aí não é reconhecer, não. Falar que fomos mal, não. É, não é que vocês foram mal. É, que vocês são mal. É, são mal. São mal, não consegue gerir nada, não consegue trazer nada. A primeira promessa de picanha veio aí, ninguém comeu essa tal picanha. inclusive hoje fui comprar uma carne ali, o contra filé tá 50 pau. 50 pau. A picanha esses dias era 45, o contra filé tá 50. Aqui na minha cidade, né? Em Cuiabá. Caso Cíntia Chagas Pessoal pede cassação de Lucas Bob na Alesp após denúncia de agressão. Venezuela, Brasil, se abstenha votação para prorrogar a investigação da ONU contra ditadura de um maduro. Cara, Brasil não, né? O Molusco. Haddad e Havaia durante eventos no Rio de Janeiro. Silas Malafaia diz que Bolsonaro é um abre aspas um verdadeiro líder de maçã uma face. A gente já sabe quem que é quem, né? Gente, as pessoas ruins elas vão mostrar quem elas são cedo ou tarde. Cedo ou tarde. Os tiranos. E pra mim esse cara aí ele é um tirão. Ele quer que as pessoas andem segundo o que ele pensa e todo mundo que é pensa isso pra mim é um tirano que tira a liberdade das pessoas. Ele quer tirar a liberdade das pessoas pensar o que elas querem e fazer o que elas querem. Quer que faz o que ele quer que seja feito. Isso é atitude de tirano. Candidato à prefeitura comemora a vitória antes da hora e acaba nossa notícia antiga essa aqui. Antiguíssima. Toma isso cada dia mais. em provocação a Trump Câmara usa boletim médico para comprovar estado de saúde. O que mostra não Pacheco Suzere que pegue sobre decisões dos ministros do STF não vão prosperar no Senado. Sugere nojo cara nojo quando eu vejo a cara desse cidadão gente não sei se é a maioria das pessoas mas não trava aqui a vem 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 vem